Pai e filho foram assassinados dentro de casa em Betim, na região metropolitana. Dois homens são suspeitos do crime. A Casa Rosada foi cercada pelas viaturas da polícia, mas as atenções estavam voltadas para um barracão que fica nos fundos. O novo morador se mudou para cá há duas semanas e foi assassinado junto com o filho no meio da noite. Testemunhas contaram para a polícia que pai e filho chegaram aqui acompanhados de dois homens. Os quatro entraram na casa. Minutos depois, os vizinhos escutaram um barulho de tiros. Apenas os suspeitos foram vistos saindo do imóvel e fugindo em um carro. Na sequência, as vítimas foram encontradas caídas em um dos cômodos. Estavam baleadas e com as mãos amarradas para trás. As fitas de plástico usadas para prender os dois foram recolhidas pela perícia e eles já chegaram rendidos na casa. Um dos vizinhos se informou que percebeu que um veículo Uno tinha chegado e com quatro indivíduos. Dois deles estavam presos, estavam amarrados. Segundo a polícia, o alvo dos atiradores provavelmente era o Wesley Henrique, de 26 anos. O pai dele, Ronaldo Santos, de 50 anos, não tinha ficha criminal e pode ter sido morto como queima de arquivo. A perícia recolheu cartuchos de pistolas 9mm e .45. Os assassinos ainda não foram identificados. Câmeras de moradias vizinhas podem ter registrado a chegada e a fuga da dupla. As imagens ainda serão analisadas pela polícia civil, que também vai investigar a motivação do crime. Podem ligar 190 ou 181, diz que denúncia, a ligação é anônima e essa informação chegará para a gente, para que a gente possa resolver, correr atrás desses autores o quanto antes.